Papo de política agora com ela, Lívia Pessoa. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline. E aqui a gente está nos assistindo. Sextou, finalmente. Sextou, finalmente. E sextou com entrevista exclusiva com o prefeito Doutor Pessoa. Exatamente, Aline. Nesta sexta-feira a gente pôde entrar, pôde realizar essa entrevista com o prefeito Doutor Pessoa e conversar sobre alguns fatores que vinham, né, circulando nos bastidores, sobre o futuro político do prefeito, sobre a permanência de Ítalo Costa da pasta e também num momento até um pouco emotivo em que ele fala sobre o legado que ele deixaria na cidade de Teresina enquanto prefeito. Vamos começar então por um ponto que nós até abordamos em um bloco anterior, que foi a questão da saúde pública, né. Falamos sobre a falta de exames nas unidades básicas de saúde. O doutor Ítalo Costa, que tinha ido hoje ao Jornal do Piauí, que confirmou inclusive que continua, que permanece na pasta, ele falou sobre esse assunto, prefeito Doutor Pessoa. Vamos ouvir. A Fundação Municipal de Saúde mudou duas vezes. O terceiro eu acertei, que é com o doutor Ítalo. Ora, se o doutor Ítalo vai com uma conversação para melhorar cada vez mais, mas o doutor Ezra, que está um colaborador lá, excelente, um homem altamente preparado, não vai ter embate daqui e da colávia. Vai sim, tanto o prefeito emite opinião no sentido administrativo, no sentido benéfico, como o doutor Ítalo também fez, mas o Ezra, mas o importante que foi as discussões no bom sentido para que ande mais com fluidez, com mais serenidade para servir os usuários da saúde da capital de Teresina. Saúde é uma das pastas mais sensíveis da nossa capital, que tem passado por bastantes desafios. Mas o prefeito Doutor Pessoa também falou sobre o futuro político dele, né? Lívia, eu queria que você contasse para a gente qual o sentimento que você teve nessa conversa com o prefeito. Aline, foi uma entrevista muito diferente das demais, porque por mais que nós tenhamos tido um acompanhamento constante com o prefeito, inclusive em inauguração de obras, em entrevistas, hoje ele pôs de mostrar mais sobre a pessoa, né? Não somente o prefeito. E quando ele fala sobre o futuro político dele, vem um tom de lamento pela forma em que se finaliza essa gestão, porque por mais que tenha ocorrido falhas, tenham ocorrido percalços no caminho, inclusive em questão de saúde, na questão da educação, ainda assim ele retrata uma vontade de que ele tinha de fazer uma transformação em Teresina. Então, é um tom que eu percebi, enquanto jornalista, enquanto repórter, mas também enquanto pessoa que estava ali ao lado dele, um tom de lamento de tudo isso que aconteceu. Vamos ouvi-lo. Eu não tenho plano político. Até porque, para me sair do que plantaram aí, para que me enterrarem de cabeça para baixo, eu tenho que recuperar a minha imagem perante essas pessoas maléficas que tentaram me enterrar de cabeça para baixo. Então, não tem, não. Eu tenho uma idade já significativa, eu já estou recuperando uma clínica beneficente que eu tinha e tem lá perto da minha casa para cuidar dos meus, dos que precisarem de mim. Tratar de assunto político, agora não. Poderá, aqui em determinados dias ou meses do ano, ou no próximo ano, você me entrevistar e eu digo, não, eu vou absorver, ainda tem coração e cérebro suficiente para ir à frente do campo político, mas, por enquanto, eu estou tratando da seriedade na administração pública, que eu tive um período aí que era uma parte à tarde, era cuidar da política e agora estou só cuidando da administração. Ou seja, ele praticamente jogou a toalha para o mundo político, né? Politicamente falando, para ele, ele não quer um futuro mais ligado a esse assunto. Nesse momento, o prefeito descarta, ele descarta qualquer possibilidade disso, ele afirma que agora se voltará a seu exercício enquanto médico e também com a família, né? Com os cachorros, como ele mesmo trouxe também, ficar ali na casa com os animais e com a esposa. Por fim, o doutor Pessoa se emocionou a falar sobre o legado político, essa educação de Teresina, ao lembrar da história dele e tudo que ele viveu durante esse período. Aí ele disse, qual o que você queria ser lembrado mais? Aí eu disse para ele, olha, tem duas coisas, doutor Silvio. Lá em casa, ele tomando café. Até os 15 anos, algumas coisas por conta própria. Sem nem passar perto de uma escola. Até porque, onde eu nasci, 18 quilômetros para a cidade de Água Branca, só tinha escola lá. Sete irmãos, os outros seis analfabetos todos. Papai analfabeto e cego e a mamãe também. Então, tudo isso eu digo, aí disseram, qual é o legado que vai deixar na minha administração? Eu pensei que eu sou médico, eu sou professor por causa do conhecimento, com qualidade, porque eu me especializei. Então, é educação. É educação. Lá, doutora, você está convidado, eu vou, lógico, avisar toda a imprensa, quem quiser ir, vai ser convidado para estar. E o doutor Silvio disse que ia. Vou fazer o convite. Eu faço um ministro lá fora, vou lhe convidar, vou lhe mandar um convite bonito, botar até perfume no convite, doutor Silvio. Lívia Pessoa. Isso, ele falava em específico da escola 15 de outubro, que inclusive vai ser uma homenagem para o ex-prefeito Firmino Filho. E ele destaca que, se ele quiser deixar algum legado, que foi até uma pergunta que o doutor Silvio Mendes perguntou a ele durante o primeiro encontro, qual seria o legado que ele teria deixado enquanto prefeito, ele respondeu ao prefeito Silvio Mendes eleito e a mim também, enquanto repórter, que o legado seria a educação e essa escola 15 de outubro, que vai ser inaugurada em breve. Aí ele fala que vai fazer o convite ao ministro da educação, Camilo Filho, à imprensa e ao prefeito Silvio Mendes. Salário de vereador em Teresina é maior que o do prefeito? Vamos entender como funciona essa distribuição de valores aqui na capital. Você sabe quanto ganha um vereador ou como é feito esse cálculo? Bom, essa remuneração varia de acordo com o estado e o município deste parlamentar. E em Teresina, o salário dos vereadores, neste ano, chega a 18 mil reais, maior que o do prefeito da cidade, que é 17 mil 690 reais e 57 centavos. Os tetos para os subsídios dos vereadores são estabelecidos com base na população do município. Em municípios com até 10 mil habitantes, até 20% do subsídio dos deputados estaduais. A partir de 10 mil até 50 mil habitantes, o subsídio é de 30%. De 50 mil a 100 mil habitantes, chega a 40% do salário dos deputados. Dos 100 mil aos 300 mil habitantes, pode ser 50% dos salários dos deputados. A partir de 300 mil até 500 mil habitantes, aquele vereador pode receber até 60% do salário do deputado estadual. Já acima de 500 mil habitantes, que é o caso de Teresina, aquele parlamentar pode receber até 75% do valor recebido pelos deputados estaduais do Piauí. Atualmente, a remuneração dos deputados estaduais do Estado é de 33 mil reais, o que permitiria um teto máximo de pelo menos 23 mil reais para os vereadores da capital do Piauí. Tem esse teto, tem esse teto de limite, de 75% do que ganha o deputado estadual. Nós sabemos que o deputado estadual, a partir do dia 1º de fevereiro do próximo ano, vai ganhar mais de 24, de 34 mil reais. Consequentemente, o vereador de Teresina pode ganhar, inclusive, mais de 26 mil reais, se for estabelecido nesse sentido. Teresina é a única capital no país em que isso acontece. Normalmente, o mais comum é que o salário dos prefeitos sejam maiores do que os dos vereadores, ainda que não haja nenhuma determinação constitucional para que aconteça essa hierarquia. Além disso, em abril deste ano, até tramitou na Câmara Municipal de Teresina um possível aumento nos salários dos parlamentares, mas não foi para frente. O prefeito de Teresina, por exemplo, o doutor Silvio Mendes, que é o prefeito eleito, ele pode vir a ganhar mais do que os vereadores. Basta que se estabeleça na lei. E, evidentemente, que estando na lei, ele pode ganhar. Ele não pode ganhar, é mais do que o teto. O parâmetro hoje é o teto do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem servido de teto em todo o Brasil. Com salários tão robustos, o mínimo que a população quer e exige é um retorno. Que todos os seus direitos sejam defendidos, que realmente vereadores, deputados, o próprio prefeito também faça obras, projetos, desenvolva ações em prol da população. Mensagem essa, Aline, que pode ter sido observada e interpretada com a renovação de 60% da Câmara Municipal de Teresina. Então, a população, ela é atenta a esses fatores e espera esse retorno, como você mesmo disse. Até porque esse salário, ele representa ali maior do que muita gente recebe do nosso Estado, inclusive em Teresina. Então, é uma minoria que recebe muito e que espera-se que trabalhe pelo povo. Música E aí